Samba África, quero ver você, quero ver bailar Samba África, vim no Garabão pra Batuca Samba África, quero ver você, quero ver bailar Samba África, vim no Garabão pra Batuca Samba África, quero ver você, quero ver bailar Samba África, vim no Garabão pra Batuca Samba África, quero ver você, quero ver bailar Samba África, vim no Garabão pra Batuca